Freestyle Tá gravado? Tá gravado Ah, tá gravado, caralho Tô um rapá no boy Que ele é freestyle No boy Checa Só um freestyle pra minha shit e um beca Não, não, mete lá de mim, saco Minha shit e beca Não vai só Minha shit Ya Ya No boy Checa 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 Porra Gossilice e si no estúdio de post De gravação Motherfucka jubu sub Mano cá Gravação Motherfuckas esta chinte Esta chinte inspiração Ó que um gajo entra da beat E niga jubu sub Realidade então transmite Improviso na hora H Motherfucka, mano próxima Tudo niga de maçã má Insta ali dentro quarto Na quarto de quem tropa Motherfucka jubu sub É pra bosta coca Eu niga de aboça mentalidade Suicida Forte gana Que me entende Eu de pega de liquida Tudo eu que es bofa Que põe Nha rapá Dentro eu de grade Pra trás eu de grade Trança Te es liberdade Maniga que se foda Se foda a farsidade Quem ta hoje na minha zona Ta hoje na montical Motherfuckas esta falha Mas um dia esta panha mau Um dia esta panha mau Ya Era só aquele No boy Essa era pa mau Essa era pa bom Motherfucka niga Fuma Check Niga Freestyle é na hora Sabes que aqui Niga Projeto elabora A frente do PC Na street ninguém vê Motherfucka niga Aqui eu se digo o porquê Digo o porquê De mantermos aqui na street Motherfucka niga Arrebentamos qualquer beat Qualquer gajo niga Venha dar pa VIP Motherfucka sabes que aqui Não estamos na SIC Nem na MTV Movimento ninguém vê Motherfucka niga Não to na TV Que se foda niga Cenas comerciais Motherfucka niga Não depende dos meus pais Check a niga aqui Caminho bem sozinho Check a niga aqui Niga siga o meu caminho Motherfucka niga Caminho é muito torto Sabes não é reto Motherfucka é macia E sabes que é o papo reto Adida na casa Marinho na casa Puto se não curtes É melhor tu dares o baça Banhada na hora Desmontamento na hora Motherfucka niga Motherfucka niga Uh Beat e caça putty No salienta de putty Mico Mike nu Nuta luta nuta putty Cabeça sato putty Sentimento forte Ode a aranha morte Caça chega hoje E a niga se a ta briga Pra ter vida melhor Só que pior E caça saída Houve solução que tenho Lí na Portugal Tio já passa mal E pouca crise está a mal Conselho de minha mãe Enquanto o bilho é capa mal Minha mãe põe mal É verdade Respeto Obe bem defeito Não quero Eeeeeee Que livro está ali Engana é normal Engana é normal Mas com engana por cabeça Obe Para pensa Primeiro Pensa um Pensa dois Pensa três Pensa três Pensa de novo Pensa de beijo Conselho de mais beijo Conselho de mais beijo Para não ouvir Conselho de mais beijo Para não ouvir Pela Mico dios que fé Pai Filho Esprito Santo Amém Pali Pela 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 Pela